E o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. E a Zilu Camargo já está se preparando para voltar para os Estados Unidos. Ela mora em Orlando e essa semana vai retornar para lá. Ela contou que já está com saudade de tudo o que viveu no Brasil ao lado da família. Ela contou também que a mãe dela foi internada com causa de pneumonia. Vamos ver aqui um pouco do que a Zilu falou sobre isso. Semana eu já volto para os Estados Unidos também a nostálgica porque foi tão bom, foi tão tranquila aqui com meus netos, com meus filhos, com minha família toda, com a minha mãe, com meus amigos. Foi momentos inesquecíveis, mas eu volto logo, eu não vou demorar não. Logo, logo eu estou de volta. Semana eu repartirei para a minha casa lá em Orlando, mas voltarei muito em breve, muito em breve. Até porque a minha família está aqui, né? E agora eu posso ir e voltar na hora que eu quiser. Isso não é bom? Maravilhoso, né? E estou aqui. Vou dar notícia para vocês, vou colocando as coisas aqui. Ainda vou curtir um pouquinho antes de ir embora porque vai ser essa semana, mas ainda não é hoje, né? Ainda vou poder curtir aqui com meus amigos um pouquinho. E a Zilu Camargo prometeu voltar mais vezes ao Brasil para ficar bem pertinho dos familiares dela, principalmente da mãe dela. E para falar na mãe dela, ela falou na saúde da mãe e pediu orações para ela e para toda a família. Estou aqui recuperando, ela já está bem melhor, já estou bem melhor do que o probleminha. E ontem eu estava preocupada que a minha mãezinha foi internada, mas já hoje já saiu do hospital, era só para dar uma hidratada nela, que ela estava com pneumonia, mas ela já está bem. Graças a Deus, peço orações de vocês aí para a família, para mim, para minha mãe, para todos nós, tá?